Música Fala haters, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem vindos E hoje, Curizada, começando a lista top, já o gol exterminador aqui, bombando Área 48, o bicho vai pegar, o último bicho que vocês viram era de dia, agora é noite Apagou ali o exterminador, se faz isso numa passada valendo, acabou Então aqui é faca na bota, ele passou no VO, deu tudo certo e olha quem vem ali Depois do Saulo Schultz, grande presença da Área 48, vem nada mais, nada menos E o Ramon Brasil, com o El Gato, o seu gol 4x4 Dois carros, tanto do Saulo, quanto do Ramon Gente, esses carros, foram feitos muito melhor Mais um WO, primeiro, dois pega WO e olha ali ó, nego velho, só pedreira Música 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 E olha aí, gurizada, o que é que vem na pista? Vem dois carros da Nego Veio Preparação. O Nego Veio, o preparador, versus o Everardo. É dois carros da mesma oficina, essa hora o pessoal da oficina está se desdobrando para alinhar os dois carros e fazer o melhor para todos. E aqui está o Nego Veio, o pessoal está fazendo uma limpeza de pista ali. O Nego Veio Preparação 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 Leva 10 anos pra casa No caso Fica em base Peraí, peraí, só pra, vamos trazer a informação pra cá 5 mil na mão do Gabriel 5 mil na mão do Juliano Quem levar dos 5 desafios Na noite, 48, 45 Bota 10 anos por posto Vai Bela largada ali do Zico Bela largada do Zico Arrancou no W.O. ali Olha o que vai andar aqui, galera Bela largada ali do Zico E olha aí quem entrou na pista Jacó Louquinho O seu Camaro Vamos, então E esse é o Jacó Louquinho Chevetteiro nato Não é porque ele tá de Camaro Que ele não ia dar um burnout Daqueles Derreter o Camarão Esse é o Jacó Louquinho Chevetteiro é chevetteiro Que chevetteiro, gurizada Chevetteiro é tudo a rua cero Não adianta Se comprou um Camaro Vai fazer merda Na pista da direita Ajuda Sabe que não vai dar o sono, mas não vai ter o barco Era ele que estava falando ali, deixa eu pegar ele aqui Rapidinho, rapidinho, como é que é o nome da mídia mesmo? Capture Moment, essa é a mídia oficial da 48 É isso aí, valeu Ele que estava falando antes ali, a gente já está acostumado Mas sempre toma um susto do borrachão Música O que é isso aí, brisada? Valeu, não. Vamos lá. Carro da Giro, nossos amigos, eu vou finalizar o vídeo com esse pega entre o filho do Zico, meu amigo ali, está tentando não me atropelar, o Zico, que é o rei, vai aí alinhar o filho dele. Então, vamos lá. A goleta do Liney foi embora, não consegui pegar o burnout dos dois. Vamos ver o que vai dar a pega de motores Volkswagen, mas de Chevette em contra-gol. O Lucas. O melhor do Liney, segura a Luka, segura a Luka, já foi o meio, e o meio, o nome dele. Melhor do Liney ali, o Lucas infelizmente chevetou o Chevette, e eu vou ficando por aqui. Curte, compartilha, toque o sininho, não esquece de ativar as notificações, segue lá nos companheiros, link na descrição, e eu vou acabar esse vídeo com essa figurizada muito louca. Segue eu, segue eu, segue eu, b.hash, segura a Luka, h-o-h-a-s-s-e. Segue eu aí, underline, gordin.Underline. Fecha o vídeo aí, fecha o vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri